Vamos! O que é um bíblio? O que é? O bíblio? O que é o bíblio? Ah! Isso é um bairro viejo um building deveriam de colocar as portas para isso mesmo para que não entre ninguém o que fazem eles? estão jogando lá dentro? o que é? o que é? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.